Um alerta para você que está aí agora certamente com o seu smartphone na mão ou pertinho de você e tem um aplicativo do seu banco instalado e diariamente faz transferências via Pix. Os criminosos, eles criaram uma nova fórmula para roubar o seu dinheiro. É um vírus que é instalado no smartphone e aí acaba fazendo transferências Pix por ele mesmo, por conta própria. Não é você que vai enviar nem nada. Esse vírus, ele faz essa transferência. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai trazer uma reportagem agora da TV Brasil Central em áudio e vídeo. Preste atenção e depois, inclusive, compartilhe com mais pessoas para que elas não caiam nesse golpe. Vamos acompanhar. Para conseguir os dados bancários das vítimas, golpistas brasileiros criaram um novo vírus que é instalado em dispositivos móveis. Esse vírus já tem causado prejuízo em muita gente. A nova ameaça é capaz de infectar celulares do sistema Android e invadir contas bancárias por meio do Pix. Tudo isso sem que o usuário perceba. É complicado porque você trabalha, você tem seu dinheirinho e vem uma pessoa que está por trás de tecnologia que entende bem para aplicar golpe. Conheço várias pessoas que receberam, inclusive hoje, recebem mensagens de uma pessoa dizendo que é outra pessoa e pedindo dinheiro. A delegada explica o que as vítimas relataram depois de terem o celular infectado pelo Bratz. Quando o banco, o aplicativo bancário, pede a senha, a tela demora um pouco a avançar. Alguns sentiram até uma certa... que a tela tremeu, a tela em si, como se a imagem estivesse sendo maculada. E diferente de outros vírus, esse é capaz de realizar a transação sozinho e depois direcionar o Pix para a conta do fraudador. Você vai fazer um Pix para uma pessoa, vai confirmar esse Pix com a sua senha, esse Pix já foi maculado nesse momento, porque o vírus faz isso. E aí você vai acabar, ao invés de enviar a quantidade que você quer para a pessoa X, o vírus fará você enviar uma quantidade muito maior para outra pessoa que você sequer conhece. O presidente da Associação dos Bancos em Goiás falou sobre as ações adotadas para evitar que os clientes sejam afetados por esse tipo de golpe. Os bancos têm todo um cuidado, essa estrutura de Pix, esse produto foi desenvolvido pelo Banco Central e tudo isso passou por um estudo prévio de bastante tempo, onde essas questões de segurança nas transações foram desenvolvidas e implantadas. Mário Queiroz explica que um ataque de vírus aos aparelhos móveis, dessa forma, ainda não tinha surgido. Esse é inovador, porque depois que ele se instala, ele consegue operar sozinho, é como um programa inteiro de processamento de dados, ele consegue operar sozinho, fazer as transações e depois até se desinstala. Advogada especialista em direito digital, Camila Pinheiro destaca as formas de se proteger contra essas fraudes. Por enquanto, o vírus está atingindo apenas os dispositivos que usam o sistema operacional Android. Então, se você usa o Android, fique muito atento a, por exemplo, e-mails, mensagens de WhatsApp, SMS que você recebe e que te pedem alguma ação. Outro cuidado que ajuda muito é você manter o seu sistema operacional sempre atualizado, porque quando você faz as atualizações, você também está atualizando a segurança do seu smartphone. Caso você tenha sido vítima do vírus do PIX, tem algumas providências que você pode tomar para poder tratar essa questão. Salve as provas do que aconteceu, procure um advogado que realmente entenda desse assunto, porque o banco tem responsabilidade de adotar medidas de segurança nas transações via PIX e de adotar ferramentas para fazer análises e verificações de segurança e de antifraude antes de processar essa transação. Então, vamos lá, como que funciona isso, pessoal, para você ter esse vírus? Não entre em pânico, é preciso tomar cuidado. Sabe aquelas promessas em grupos de WhatsApp? O governo liberou R$ 1.500 para você, clique aqui. Se você clicar aqui, você vai fazer um cadastro e vai ganhar uma casa. Ah, você ganhou um carro? Clique aqui para saber como resgatar. Essas coisas, pessoal, não saia clicando em links que você não conhece. Tome muito cuidado antes para não cair nesse problema, nessa falcatrua aí. Não entre em sites maliciosos, tome cuidado nos sites que você entra, principalmente naqueles sites que as pessoas entram e não gostam muito de contar, sabe? Sabendo o que eu estou falando, hein? Aqueles sites que têm coisinhas não tão corretas. Tem gente que gosta de entrar. Aí a juventude gosta. Eu vou colocar um hacker no meu joguinho. Eu quero me dar bem, eu quero jogar melhor. Todo esse tipo de coisa que não é lícita, geralmente vem acompanhada de malwares, de vírus. E nesse caso aí, não saia clicando em qualquer coisa, hein? Muita atenção, muito cuidado com o seu aparelho, principalmente se você usa ele para realizar transferências bancárias e tudo mais. Ok, gente? Cuidado, hein?